A pandemia atacou em cheio setores econômicos como, por exemplo, o comércio varejista e o de serviços. Mas em alguns ramos, a situação acabou sendo positiva, aumentando vendas e, consequentemente, o lucro. O mercado imobiliário é prova disso. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, no primeiro trimestre desse ano, o setor registrou uma alta de 45% nas vendas e lançamentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Com a necessidade de ficar mais tempo dentro de casa, a procura por imóveis que se adequassem às novas rotinas aumentou para todos. Muitas dessas pessoas moravam em imóveis pequenos. Por quê? Porque só se encontravam em casa à noite para dormir. E, de repente, tiveram que ficar ali três, quatro, cinco pessoas trancadas dentro de imóveis que não comportavam aquela situação durante um longo período. Então, essas pessoas começaram a procurar apartamentos maiores, procuraram a procurar casas de rua, procuraram a procurar casas em condomínio ou lotes em condomínio para construir. Isso fez com que o mercado imobiliário, mesmo durante a pandemia, tivesse um excelente desempenho. Isso fez com que o movimento do mercado imobiliário continuasse havendo. O mercado imobiliário também vem apresentando uma mudança importante. É que, cada vez mais, a procura por casas ao invés de apartamentos é maior. Antes, havia realmente uma grande procura por apartamento, para facilitar estar dentro da cidade, deslocamento. Mas, com a pandemia, as pessoas começaram a ver que era importante eles terem uma casa. Ainda que não fosse a primeira residência, sendo a segunda, ou boa parte decidiu mudar para casa. Pelo fato de ficar muito tempo preso, uma casa traz mais tranquilidade, mais espaço do que um apartamento. Então, isso houve uma mudança do perfil do consumidor durante essa pandemia. Renildo é executivo do ramo de empreendimentos imobiliários. De acordo com ele, a procura por novos condomínios de casas cresce constantemente. Basta lançar novos produtos que a clientela rapidamente se mostra interessada em fechar negócio. Esse é um dos lançamentos que a gente fez agora em 2021, que fica em Cotovelo. Sucesso de venda, ainda tem algumas unidades. Esse outro foi lançado há 30 dias, mais de 75% vendido na primeira semana. Então, continua as vendas para 2022 da segunda etapa. E temos também novidades para Mossoró, aí ao longo de 2022. E com o mercado imobiliário em plena efervescência aqui em Natal e também na região metropolitana, a maior expectativa agora fica por parte das incorporadoras, que estão esperando a aprovação em definitivo do plano diretor de Natal para ir sim lançar novos empreendimentos. Ou seja, para quem deseja comprar, vender ou alugar imóveis, o começo de 2022 será o momento certo. De forma saudável, sustentável, procurando entender o que o cliente quer e a gente querendo ofertar exatamente aquilo que ele está procurando. Então, vai ser um ano muito promissor, com certeza.